De volta para uma conversa de peso, hoje com atleta multicampeão e técnico da nossa vôlei sul, Paulo Fernando Ruiz. Nós estávamos falando dessa homenagem que foi feita para esse cara, que foi um dos caras que fez o voleibol ser o voleibol que a gente hoje tem o orgulho de olhar para a TV de lotar a ginásia no nosso país, o Braguinha, o Antônio Carlos de Almeida Braga, um cara que foi protagonista não só no voleibol, tem muita gente ali que fez um fio de homenagens a ele. Gente pequenininha, Pelé, Fittipaldi, Sena, o Guga, dizendo, esse cara foi fundamental para o meu alavancar, alavancar o meu esporte. É, como eu te falei, a gente foi com 16 anos para o Rio, num projeto dele, né? E quando acabou a Olimpíada de Moscou, ele voltou para o Brasil dizendo assim, eu vou fazer o voleibol ser... Em 1980. Em 1980, vou fazer o voleibol ser o primeiro esporte do Brasil, né? E contratou a Renan, Bernard, Bernardinho, Xandó, Mauri, se eu me lembro, só da geração de prata que foi o Los Angeles, né? Esses cinco jogadores da Olimpíada, mais Marcos Vinicius e Léo. Eram sete jogadores que tinham ido à Olimpíada de Los Angeles, que estavam no projeto de goleibol. E o resto, tudo molecada juvenis. Fui eu, fui uma galera do Rio, e ali começou a nossa história do voleibol. Essa pessoa, ele era um cara tão simples, claro que ele era um bilionário, né? Mas era um cara tão simples que ele brincava comigo, ele me chamou uma vez e falou assim, pô, Roese, né? Aqui na Atlântica tem mais Roese que Braga, porque estava eu no vôlei masculino, a Heloísa, minha irmã no vôlei feminino, o Walter Roese, meu irmão no basquete, e o Fernando no tênis, todos no Rio jogando pela Atlântica. Então, pô, mas tem mais Roese que Braga aqui dentro, né? Brincava comigo assim nesse sentido. Quando agora teve a apresentação do Superliga, fizeram uma homenagem a ele. Quando ele chegou nesse evento, lá no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, me chamaram direto para falar com ele, porque ele sabia que ele ia me reconhecer. Pô, foi uma coisa, eu chego a ficar arrepiado, porque, pô, cara, isso é o esporte, isso aqui te traz o orgulho e o prazer de ter participado dessa geração e desse esporte. Eu fui ali, né? Agora, essa semana? Agora, três dias atrás, no lançamento da Superliga Masculino e Feminino no Rio. Agora, três dias. Daí falou comigo, brincadeira, e eu fiquei lá na minha, né? Porque, pô, eu fui representando a Vôlei Sul, todas as equipes, as 24 equipes, e fizeram a sua homenagem a ele. Quando eles subiram lá no palco para homenageá-lo, o Radamés Latari, que fazia parte da Atlântica Boa Vista também, que hoje é diretor da Superliga, ele falou, não, eu não vou fazer só eu essa homenagem, não. Eu vou estar aqui hoje presente o Renan D'Auzotto, né? Que agora foi do hall da fama do vôleibol, o Bebeto Freitas, que agora foi do hall da fama do vôleibol, foi técnico daquela geração. Ele brincou assim, ó, vou chamar o técnico daquela geração da Atlântica Boa Vista, Bebeto Freitas, o craque da Atlântica Boa Vista, o Renan D'Auzotto, e o primeiro criador de casos, Paulo Rui, sabe? Porque eu brigava pra caramba. Daí me chamou lá na frente para entregar essa placa em homenagem ao Braguinha. Chegando lá na frente, o Bebeto pegou o microfone, contou uma história dele do Senna da Itália, linda também, mas muito, todo mundo riu, e passou o microfone para mim, cara, na frente de todo mundo, né, cara? E eu não sou muito disso, não gosto, sinceramente não gosto. Daí eu agradeci, pô, e é verdade, se eu me tornei o homem, não o atleta, o homem que eu sou, né, muito é pela base de caráter que eu conquistei com essas pessoas. Eu acho que o esporte, falam muito em cultura, mas o esporte, quando você faz a coisa com amor e com muita dedicação, você começa a se espelhar, né, em pessoas ícones, diferentes. E essas pessoas, para chegar a ser diferentes, elas têm que ser perfeitas. Então eu tive essa sorte de ter essas pessoas perfeitas ao meu lado, que eu tentei, de qualquer maneira, ser parecido com eles. Impossível ser, mas pelo menos parecido eu fui. Maravilha, que história maravilhosa. Hoje tu quer ser esse inspirador para os teus atletas? Cara, gostaria muito, né, gostaria muito de ser esse exemplo, essa coisa, muito, eles não conhecem essa história, né, mesmo assim, foi eu, o Rafinha, que é o nosso capitão. Tive uns minutos para conversar com eles também, de uma forma assim, motivacional, mas de puxar para dentro. Claro, eu tento tudo, mas é uma geração... Não de falar do outro lado, falar de dentro. Não, mas é difícil, cara, é difícil porque é uma geração complicada, é diferente, eles não vivem isso, não viveram isso. É diferente, cara, são características diferentes, sabe, eu digo para você, com certeza, é uma coisa que eu estou sofrendo um pouco, né, amanhã mesmo, véspera de jogo, né, eu estou levando eles numa palestra de uma amiga minha, de motivacional, para conhecimento interno um pouco, tentando mudar um pouco isso, tentando mostrar para eles que não adianta só a parte técnica, tem que ter a parte de emoção, de transpiração, a nossa torcida, a nossa cidade exige isso e espero que eles consigam entender o que eu estou tentando passar. Como é que vai estar arquibancado? Nós perdemos, quando você faz um time campeão, como teve aqui no Hamburgo e a Frango Sul, você depois fazer um time, né, gradativamente crescendo, é difícil a torcida ou a comunidade entender essa diferença. Mas eu fui no primeiro jogo da volta e tinha mais de 500, 600 pessoas. Mas naquela época tinha 5 mil. Mas é porque era o primeiro jogo, né? O que eu estou dizendo assim, eu tenho certeza que se nós engatarmos uma, duas, três vitórias e a coisa começar a pegar, enche de novo. Isso é cultural, isso é... Com os filhos daqueles que vivem. Exatamente. Isso é visível, dá para ver. Ficou esquecido o vôleibol, não, Hamburgo. O ano passado, o ano passado já foi um pouquinho melhor. Esse ano, quem entende do esporte, sabe que nós estamos com um time com mais condições de jogar de igual para igual contra todo mundo. O ano passado nós tivemos 5 vitórias só, de 22. Esse ano tem convicção, claro que tem que ter, não adianta você montar só um time, você tem que montar uma equipe. Se nós conseguimos fazer a equipe se entender, não só fora da quadra, mas principalmente nas dificuldades de dentro da quadra, que aí é a questão, eu acho que a gente vai longe. Como é que você vê as possibilidades de equipe estarem abandonando a Superliga por falta de patrocínio? Cara, pela primeira vez na história do vôleibol, eu vejo a Confederação Brasileira de Vôleibol preocupada com isso. Pela primeira vez, eu tenho 52 anos. Pela primeira vez no vôleibol, a Confederação está pagando a passagem dos times que já pagavam no passado, mas pagando a estadia e a alimentação dos times nas viagens. Isso nunca aconteceu. Não teríamos uma Superliga se não fosse essa? Não sei se não teria, mas isso dá um fôlego a mais para o João Fernando, para o Robson, uma tranquilidade, entre aspas. Eu sei que não é o ideal, mas já é o primeiro passo. Pela primeira vez eu vejo uma CBV preocupada em um formador de atletas ter um resultado na transferência internacional, essa verba ir para o formador de atleta, ir para a Federação do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa nova que lançaram agora, nesses três dias atrás que eu te falei, no lançamento, falaram que vai ter. Então, assim, eles estão vendo que a coisa está apertando. O Brasil passa por uma dificuldade econômica, uma dificuldade política muito forte. Tomara que a gente consiga resolver rápido. Eu não acredito. Se perguntar para mim, o Rio Grande do Sul vai resolver o ano que vem? Cara, você sabe que é difícil. Você tem um estilo guerreiro ou brigão, que a Drona Escolhe como chama, muito parecido com o Jorginho Schmidt. Ele é uma inspiração nesse ponto também? Ele foi teu técnico? Foi, foi. Foi teu parceiro? Foi, assim, é, como eu vou te dizer, nós começamos isso aqui junto, né? Quando começou o vôleibol a Novo Hamburgo, quando começou mesmo o vôleibol a Novo Hamburgo de alto rendimento, eu estava em Chapecó, eu estava já com a minha esposa gaúcha, ela tinha uma empresa de calçado muito grande, e eu queria voltar para casa. E ele me chamou, eu falei, Jorginho, eu quero voltar para o Novo Hamburgo. Pô, para ele, eu tinha ido para uma Olimpíada, que não tinha vôleibol quase, era vôleibol desse tamanho, vem para cá. E eu paguei para Chapecó, digo que é verdade, eu paguei para Chapecó com a minha rescisão para voltar para o Novo Hamburgo, eu paguei para o Novo Hamburgo, não tinha condição de pagar. Então, ali nós começamos um trabalho juntos, né? Poxa, chegou três anos depois, saímos para o Brasileiro, juntos, né? Então, eu não nego, foi um aprendizado maravilhoso, uma amizade bacana, que teve uma quebra de, teve uma quebra entre eu e ele de, assim, de confiança. Mas são personalidades muito fortes. É, quer dizer, quando ele foi para Canoas, para Ubra, ali teve uma quebra. Todo mundo ressentiu. É, nós ficamos, eu fiquei inimigo. Ele falou sobre isso aqui, ele falou que o Novo Hamburgo virou as costas, de certa forma. Eu fiquei mais ou menos inimigo com ele, mas, cara, hoje, mais maduro, na época, pô, eu fiquei sem sentido porque eu, junto com ele, claro, apostamos nisso aqui, e daqui a pouco ele vislumbrou que isso aqui, de repente, indo para um caminho pior, ele resolveu ir para lá. Não sei se era o momento, mas isso é uma... Aconteceu. Aconteceu. Hoje, já consigo, né? Hoje, passando o tempo, amadurecendo, do jeito que eu amadureci, já consigo ter uma relação muito legal com ele, em relação a isso, convívio com ele. Que é um técnico vencedor. Não, pô, ninguém é... Um momento muito especial. Ninguém é tricampeão da Superliga de graça, cara. Ninguém faz isso. Então, assim, ele tem um mérito, e eu falo muito isso para todo mundo, ele tem um mérito de saber montar uma equipe, sabe? Montar os seis jogadores. Ele monta sempre o cara, o levantador, o líder dele, é o líder dele, e ele fez isso na Ubra com o Weber, que era um argentino, que também era um cara com temperamento muito forte, não sei se não é mais forte até que o meu, mas era um líder nato. Então, esse cara fazia o trabalho... Ele fez isso na Fragão Sul? Não, mas é isso aí, então, ele sabe montar equipes, sempre não é o maior investimento, e ele sabia fazer a coisa, a engrenagem funcionar. Então, esse mérito do Jorge não pode tirar de maneira nenhuma. Qual foi o jogo da vida? O jogo da vida, com certeza, o título da Fragão Sul, nós e Suzano, 3x0. Aquilo ali, tu trazendo para o novo jogo. Sabe, e eu vou te dizer uma coisa, é uma coisa tão inacreditável, eu fui o único que não vibrei depois do jogo, porque eu me concentrei tanto naquela situação de vencer, que eu não consegui me desligar disso. Eu só fui me desligar no carro de bombeiro, quando nós passamos da 7 de setembro, entrando no posto ali, e meu avô, com 80 e poucos anos, com uma bengalinha fraquinha, me esperando lá embaixo, no carro de bombeiro. Tu deve ter te estragado, né? Nossa, cara, para mim foi. Meu avô, meu primo, Enéas, minha tia, todo mundo, a Cláudia, minha esposa, todo mundo olhando e ele batendo palma, pô, velhinho, para mim me esperar. Ali caiu a ficha do que a gente tinha feito. Foi lindo aquele momento. Foi muito bacana. Tanto quanto o título, a chegada, a recepção, o carinho. Então, é o meu sonho, cara. É o meu sonho que não que a gente chegue de novo a isso. A gente tem que contar isso. O jogo da vida do técnico Fernando Woese é esse? Cara, eu te digo com certeza assim, não digo que seja o jogo, mas eu gosto, sonho todo dia com a condição de a gente chegar perto do que a gente chegou, sabe? Eu acho que o Novo Hamburgo merece. Nós temos um gosto, uma vontade de vôleibol, assim, sabe? Uma coisa bacana sobre o vôleibol. Tu sabe que, eu acho, deve receber o carinho das pessoas na rua. Ah, é, exatamente. O reconhecimento que existe e que já é feito aqui nessa cidade. Não, por isso eu digo, eu acho que o Novo Hamburgo merece, né? Eu sou um burguense, pô, torço e rezo todo dia para que a gente consiga fazer isso. Me sinto totalmente responsável e engajado com isso, então... E essa possibilidade de estar pertinho do Bernardinho aí na seleção? Maravilhosa por conhecimento, mas não é para mim. Não é? Não, não é, cara. Sinceramente, eu adoro vôleibol, vivo vôleibol, mas esses caras não vivem vôleibol. Ele acorda vôleibol, almoça vôleibol, café da manhã vôleibol, jantar, nem família. Esquece família. O Bernardinho tem um problema que eu acho que depois da Olimpíada ele não aguenta. Sinceramente, ninguém aguenta. A família não aguenta. Então, eu acho que você tem que ter uma relação. Eu tenho esposa... Tem cortado a adrenalina, não é certo? Exatamente. Mas não é isso, não. Eu acho que tu tem que viver tua família um pouco. E eu me vejo não fazendo isso. E a seleção não te permite fazer isso. A seleção tem um centro de treinamento maravilhoso. É uma universidade do vôleibol que o Brasil tem. Por isso que o vôleibol é o primeiro do ranking há tanto tempo. Saquarema é uma coisa que todos deveriam conhecer. Quem é do esporte para fazer, para copiar... Você tem que copiar a coisa certa. E eu acho que nós temos isso no vôleibol. Mas o vôlei no Saquarema, tu fica de manhã. É um lugar que tu fica longe de tudo, não tem nada. De manhã, de tarde, de noite. Vôleibol, esquece família. Eu já não... Sinceramente, não me vejo fazendo isso. Seleção brasileira, então? Dessa maneira, não. Dessa maneira, sinceramente, não. Não, dessa maneira, não. Eu acho que tem que ter o limite. Eu acho que o limite tem que existir em tudo na nossa vida. E a proposta de um clube internacional, por exemplo? Ah, cara, eu sim. Vai que enrola aí um grande sucesso, um conhecimento. Eu joguei na Itália, eu joguei em Roma, graças a Deus, que eu te falei do privilegiado. Eu joguei na Lazio de Roma, numa estrutura fantástica. Tinha três anos de contrato, só fiquei em um. Eu acho que ali é uma das minhas pequenas frustrações no esporte. Porque meu sogro teve um problema de saúde muito grande aqui. E a minha esposa teve que retornar. E eu, como te falei, eu acho que a família é a base de tudo. Eu não iria ficar longe da minha esposa, da minha família, qual seja a oportunidade. Eu prefiro estar perto deles. Grande prazer conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história. Por favor, foi um prazer enorme. Peço desculpas novamente por não ter vindo antes. Mas eu sabia que... E foi na hora certa, hein? As portas dessa Superliga estão se abrindo, né? A gente está aí à véspera do primeiro jogo. 24 horas já. Essa manhã já. Um convite pra que as pessoas participem, né? Que as pessoas vão ao ginásio. Acreditem, né? Acreditem no que a gente está fazendo, o esforço. Tenham paciência. É. O esforço... E tenham estímulo necessário. Eu digo pra você com maior tranquilidade no mundo, né? Olhando aqui, assim. O esforço que foi feito pra gente montar isso e pra continuação disso. Cara, só a gente sabe como foi feito. Autêntico. Marido da Carla, pai do Bernardo, Bruno e da Manuela. Prazer. E dessa turma toda aí. Prazer. É a Vôlei Sul, hoje, numa conversa de peso com o técnico Paulo Fernando Roese. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho